E aí família, tudo verde, né? Segundo vídeo de um dia aqui hoje, queria pedir o apoio de vocês, deixando o like que é muito importante, se inscrevendo no canal se você não é inscrito, ativando o sino de notificação também, porque aí você fica informado sobre tudo do Palmeiras, assiste os pós-jogos também, inclusive hoje tem pós-jogo, né? Quase meia-noite, mas tamo aí pra fazer o pós-jogo. Bom, eu queria falar um assunto com vocês aqui sério, sério, sério mesmo. Eu venho reforçando isso a vários vídeos, várias vezes, né? Acho que vocês até cansaram de escutar eu falando sobre isso, mas a forma com que a imprensa trata o Palmeiras me deixa muito incomodada. Gente, sou torcedora do Palmeiras, né? E a gente fala, às vezes a gente corneta aqui, mas a gente corneta com amor, a gente fala com amor do Palmeiras, a gente quer o melhor do Palmeiras, ao contrário da imprensa, né? Que quer ver crise, quer pilhar o torcedor, por isso que eu falo pra vocês, gente, cuidado com quem vocês acompanham, da onde vocês tiram as notícias, em quem vocês acreditam, porque a qualquer momento o que eles querem mesmo é criar crise no Palmeiras. Eu fiz um vídeo mais cedo informativo sobre o Tati, tá? Eu vou deixar aqui no card pra você assistir, se você perdeu, nem vou falar desse assunto aqui mais, porque eu já expliquei tudo no vídeo mais cedo, mas eu queria falar então sobre a imprensa, né? A forma com que a imprensa internacional tratou o Palmeiras e a forma com que a imprensa brasileira tratou o Palmeiras. A imprensa internacional é a Agência F, eu acredito que é assim que se pronuncia, é a quarta maior agência de notícias do mundo, tá? É um jornal lá da Espanha e eles enalteceram a vitória do Palmeiras colocando como atropelo o que o Palmeiras fez no Del Valle. Eu sei que o jogo foi há três, dois dias, mas eu queria falar sobre isso porque são muitos, muitas pessoas leigas, né? Que acompanham canais, que assistem TV, que às vezes não acompanham somente a mídia palestrina, acompanham a mídia tradicional. E eles acabam filtrando muito o que as outras pessoas falam e esse tipo de torcedor acaba entrando aquilo, né? Que a pessoa falou ali na mente, enfim, acaba criando a crise no Palmeiras e é aí que gera o turbilhão. Então eu falo pra você que é leigo, que às vezes acaba ainda assistindo a outra mídia e não só a mídia palestrina, né? Eu sempre reforço isso. Você que tá junto comigo, que entende que são um monte de bostos e que a gente não tem que dar moral, beleza, tamo junto. Mas eu tento passar isso pras pessoas realmente que não entendem, né? Então a mídia internacional enalteceu a vitória do Palmeiras. Já o Juca Kifuri, vocês vão falar, Cássia, não dá moral pra ele que é um puta de um corintiano. Mas é isso que eu tô falando pra vocês, gente. Tem torcedores do Palmeiras que acompanham, que gostam do trabalho do cara, que lê as merda que o cara fala. Aí o torcedor fala, nossa, tinha razão. Aí começa a pilhar, a achar que o Abel não presta, que a vitória do Palmeiras não foi boa. Foi ele e foi o Trajano. Os dois aí que desmereceram a vitória do Palmeiras em cima do Del Valle. O Trajano falou, rodada foi como previsto, mas o placar do Palmeiras foi enganoso. Ah, quer saber de uma coisa? Eu concordo, viu? Com o Trajano foi enganoso mesmo. Era pro Palmeiras ter metido um 7-8, né? Então realmente foi enganoso. 5 ficou barato, era pra ter sido mais, mais Trajano, viu? Muito mais. Não venha desmerecer, porque eu vi nos comentários aqui, algumas pessoas falando que o Palmeiras fez 4 gols no erro do adversário. Enfim, um erro de saída de bola do adversário, mas fez, mas fez. Os méritos é do Palmeiras. Foram 4 erros do adversário, mas o Palmeiras aproveitou e fez o gol. Se o Palmeiras não tivesse feito o gol, nós estaríamos falando aqui, talvez de uma derrota, de um empate, mas o Palmeiras aproveitou e fez. O Palmeiras foi eficiente, então méritos total ao Palmeiras. Entendeu? O bendito do Juca Kifuri falou o seguinte, nos erros do Del Valle e nos acertos do Verdão. Palmeiras 5, Del Valle e 0. É isso, né? Ele quis dizer que nos erros o Palmeiras conseguiu vencer e não é assim que tem que ser. Pô, nos erros, se o Palmeiras não vence nos erros, tava todo mundo metendo o pau aqui, falando que o Palmeiras não aproveitou as oportunidades que teve, mas o Palmeiras aproveitou o cacete, o Palmeiras fez. Eu não entendo como eles desmerecem a vitória do Palmeiras. Eu acompanho, né? Inclusive eu conheço um dos apresentadores do Cic Notícias. Pesquisa aí, é um canal lá de Portugal, eles enaltecem bastante. O Abel fala bem do Abel. Eu já conversei bastante com o apresentador, ele é super gente boa. E eles enalteceram pra caramba também a vitória do Palmeiras. Todos os jornais, tá? Todos os jornais mesmo. Daqui de fora do Brasil, enalteceu 5x0, o Palmeiras sendo o atual campeão da Libertadores. Numa chave, num grupo difícil que o Palmeiras... O Palmeiras não tem caminho fácil na Libertadores, eu já falei isso. O Defensa e Justiça não é um time bobo, o Del Valle muito menos. O Universitário provou também que não, porque o Palmeiras fez uma vitória suada em cima deles. Então assim, gente, é por isso que o Abel, né? Abraçou e falou que o novo lema do Palmeiras esse ano é contra tudo e contra todos. O Abel já entendeu isso. E eu quero que você, torcedor, acompanhe a mídia aqui, palestrina, gente. Acompanhe as pessoas que querem o bem do Palmeiras. Como eu falei, a gente corneta, a gente reclama de um jogo, de outro, mas a gente quer o bem do Palmeiras. A gente fala porque a gente ama esse clube, cara. Agora, esses jornalistas tendenciosos, não. Então não acompanhe, não dê trela, entendeu? Ignora. A melhor coisa é ignorar. Eu tô falando, eu tô passando essa mensagem justamente pra aquelas pessoas leigas que acabam assistindo e abraçando a ideia. E aí criando a crise no Palmeiras. Pra você que não liga, tamo junto porque é nóis, né? Eu só vejo os prints. Inclusive isso aqui eu recebi nos grupos, né? De WhatsApp. Alguns palmeirenses mandaram pra mim em casa. Você comenta sobre esse assunto. E aí eu falei, não, eu preciso levar isso pro pessoal porque eu falo do Palmeiras. Então eu preciso falar pra vocês, eu preciso trazer pra vocês as informações, eu preciso alertar vocês. O meu papel aqui é esse, não é, gente? Então nós somos perseguidos, né? Desde 1914, essa é a real, o Palmeiras de palestra teve que mudar de nome. E vocês sabem muito bem como funciona a história do Palmeiras, como é a história do Palmeiras, o que aconteceu pra gente se tornar Palmeiras. Então nós somos perseguidos sim. Todo mundo fala, ah, Palmeiras tem mania de perseguição, não é assim. Eu duvido se fosse Corinthians, tivesse metido 5x0. Lá em Itaquera, meu Deus, meu Deus, tava todo mundo. Eu ia falar um palavreado aqui que eu não posso utilizar porque tem crianças me assistindo. Se fosse o Flamengo, nossa, pelo amor de Deus, melhor time do Brasil, metendo 5x0, mas porque é o Palmeiras, eles tentam achar alguns erros e desmerecer isso. Não pode acontecer. Eu quero saber a sua opinião, torcedor, sobre isso. Aposto que você já deve ter visto em grupo de WhatsApp, mas realmente eu queria fazer um alerta pras pessoas tomarem cuidado com quem elas acompanham, com quem elas acompanham, os jornais aí que elas leem, as notícias que elas recebem, a televisão, o canal esportivo que ela acompanha. Toma cuidado, porque pra ajudar são poucos, né? Mas pra prejudicar e pra criar crises são muitos. Hoje eu volto, provavelmente às meia-noite aí, pra fazer um pós-jogo pra vocês. E aparecendo mais informações do Palmeiras também, eu estarei aqui de volta. Gente, como eu falei, não vem aqui no comentário falar Cláudia, pare de dar moral pra esse tipo de gente. É o que eu tô dizendo pra vocês. Eu estou aqui pra alertar as pessoas que ainda acompanham. Você que não acompanha, tá beleza? Estamos juntos e é isso. Continue acompanhando, acompanhando a mídia palestrida. Mas você que acompanha, amigo, muita calma nessa hora. Eu sei o que eu tô falando, gente. Eu sei de verdade. E esse alerta é preciso. Então, muito obrigada por ter me assistido em mais um vídeo aqui do canal. Um beijo pra vocês. Tamo junto, a gente se vê mais tarde aí já... É, sexta-feira, né? Porque provavelmente o vídeo já vai sair umas meia-noite, pouquinho. Mas tamo junto e que o Palmeiras faça um bom jogo hoje. Um beijo no coração de vocês. Até mais. E avante, palé.